Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim Quero ver você de novo, vai lá, vai Desculpe se eu sinto saudade, se tu deu vontade Eu sempre ingi, faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro, agora sente seu cheiro Sem pressa de acabar com o outro Vem, eu estou aqui sozinho, precisando de carinho Com vontade de te amar Música Música Música